Alô, Band Coruja! Alô! Oi, quem fala? É o Rodolfo. Fala, Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, Dignilce, beleza? Bom, graças a Deus, você fala de onde, Rodolfo? Eu falo aqui de Tupã, interior de São Paulo. Aê! Aê! Tupã, interior de São Paulo! É, isso aí, pô. E você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Tá no trabalho? Tô no trabalho, cara. Se você acha, é uma hora 10. É, você trabalha de quê, mano? Eu trabalho no centro de usinagem. Ah, tá. Você vai com cana de açúcar. Metalúrgica. Ah, metalúrgica. Dignilce. Quantas pessoas trampam aí com você? Trampam aí mais um parceiro aqui, o Tom. Manda um abraço pra ele aí, o Everton. Ah, o Tom? É, o Tom. Esse Tom é gente boa, rapaz. O Tom é gente boa. Tem a boca úmida. Rapaz, quando chega lá perto das 4 da manhã, fica meio úmida, viu? É mesmo, que delícia, hein, cara? Delícia. Uma delícia, né? Você também não vale nada, né, meu? É. É, você também é um cara já desestruturado da vida. Já estou esperando. Eu não, pô. Porque na madrugada, meu, na madrugada não dá mais não, viu? Não tem condições. E me diz uma coisa. Você pôde 12 horas de serviço, né? É, né, o cara... Você é casado? Eu sou casado. Não, com 12 horas de serviço, você é um ex-casado. Você não é mais casado. Não tem condições de falar que um homem que trabalha 12 horas por dia... Não, eu trabalho em 13, eu entre as 4 e saio as 5. 13? Eu entre as 4 da tarde e saio as 5 da manhã. Caraca, velho, meu Deus, você deve estar ficando rico, então. Não sou nada, começou agora essa loucura aí, tá fazendo umas máquinas aqui. Vai fazer umas máquinas meio loucas aqui pra embalagem. Ah, entendi. Aí pedindo pra você quebrar o galho. Só que aí... Eu sou, eu sou, quebrar o galho, só que... Você sabe, né, isso aí é exploração do serviço, né? 13 horas, né? Não, não, daí você vai ver, daqui a um... Daqui a dois anos você ainda vai estar com essas horas a mais. Aí ninguém fez nada, viu? Cuidado, viu, cara? Então, falou só que era só uns dois, três meses essas horas aí. Já tá seis anos, né? Não, tô seis anos não, tá só uns dias só. É só uns dias? É, começou agora esses dias. Ah, entendi, entendi. É, cara, boa sorte pra você, viu? Tomara que você saia logo dessa. Se bem, né, uma hora faz uma diferença da peste. É o tempo de você chegar na sua casa. É, então, vou chegar em casa lá, né, a cama já vai estar meio quente. É, você acha? Ah, não sei não, né? Você desconfia? Eu tô meio desconfiado, hein? Ah, entendi. Mas você só tem uma folga pro fim de semana? Eu trabalho de segunda a sexta e sábado e domingo não. Ah, de segunda a sexta e sábado e domingo não. É, não, agora sábado eu vou ter... Esse sábado eu vou ter que vir trabalhar, de um sábado aí também. A cama ficou. Cara, vou dizer uma coisa pra você. Mas sábado e domingo na folga, você tá destruído. Você tá destruído na sua folga. Cara, só pra dormir, né? É, então, mas... Mas você sabe como é que é a situação brasileira, né? Qualquer isso aqui, linha a mais, já ajuda, né? Ah, já ajuda. Sua mulher trabalha também? Minha mãe é manicure. Ah, sua mãe é manicure? É, manicure. Ah, entendi. Ela tem bastante cliente ou não? Ah, agora ela tá meio devagar, mas tem sim. Ah, mas tem, né? Graças a Deus, viu, rapaz? Mas não é a Fabiola, não, viu? Ah, a Fabiola... Não, mas a Fabiola foi na manicure. Ah, ela foi, né? A Fabiola não era manicure, né? Ah, verdade. É, tá certo esse detalhe. O cara que era manicure tava passando a lixa nela, lembra? É, mas passou com força. E depois você viu que apareceu um vídeo pornô dela? Então, o cara fez até um erótico, né? Acho que gordinho, você é vergonha? Você viu o gordinho? E é ele mesmo, ele é forte folgado. E é o gordinho pintudo, você viu? É, certo. A maioria dos gordinhos tem a rola curta, né? Por que, cara? Você tá acima do peso? Ah, eu tenho um metro setenta e cinco, eu tô com oitenta e oito quilos, você acha que eu tô acima do peso? Ah, não tanto, viu? Não tanto, né? É, não, a barriga tá meio pesada, né? Mas não tá acima do peso. É, mas não é aquela pistolaça também, né? Não, não é aquela pistolaça, sim. Mas também não é de jogar fora, né? Não é aquela rolinha de japonês, não. Não é que o cara fala, nossa, acha que vai chegar o Rambo, né? Mas chega um Steven Seagull, mais ou menos. É, 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 não é, não é, não é aquela... Mas faz fim, mas faz fim também, viu? É, mas quantos filhos você tem? Eu tenho só um, só. Um ano e três leis. Nossa, do jeito que você falou, eu falei, meu, o mano vai falar que tem uns oito, filho. É, louco, aí eu não alcatra, não. É. Trabalhando desse jeito, eu vou ter que piorar pra fazer fim. É, não tem como, né, cara, né? Mas cuidado, viu, se o suquinho de fazer Nernê escapar, já vem. Parabéns pro papai. É, mas tem que tomar cuidado pra botar fim no mundo. É, não. Não tá brincadeira, não, né? Tem que criar um certinho, tá bom demais. É muita responsabilidade, né? Muita, muita, muita. É responsabilidade e ainda mais quando a gente quer dar o melhor pros nossos filhos, não é? Com certeza, eu tô nessa vida louca pra eles sair mesmo, né? É, construir, construir e construir, né? Enquanto, e ainda a gente tem que financiar político vagabundo, fundo partidário de bilhões. E quem que você vai votar esse ano? Não, isso eu não falo. Isso aí é uma coisa particular minha, eu também não posso falar. Porque eu estou com o microfone na hora. É, porque senão influencia muita gente também, né? Então, é, mas assim, mas a gente tem que pagar, né? Tudo esses vagabundos aí, né? É, então. E é o que ontem o Tricolor Capão falou uma coisa muito importante. As pessoas pensam em prefeito, vereador, as pessoas pensam em, como eu posso dizer, vereador, prefeito e presidente. Mas quem faz as leis são deputados, senadores, então tem que escolher. Vereador mesmo não vira nada, né? É, não, na sua cidade sim, né? Porque vai fazer lei e tudo. Mas agora assim, no geral, no Brasil, o cara vai lá, pega um político de última hora, ah, vou votar nesse pra deputado, vou votar nesse pra senador, não. Tem que pensar bem. Puxa a capivara do cara. Se ele tiver envolvido... É, você diz que agora tem até um aplicativo lá, você bota a foto do indivíduo, já aparece se ele tem processo, se ele tem... Se ele tem... Se ele tem... Se ele tem sujo, né? Quais são os crimes do vagabundo, né? É, agora só catar aquele santinho no chão, você já tira uma foto da cara do indivíduo e já aparece a capivara. E aqui tem ficha suja. É, esse aqui eu não vou votar, não. Esse não preza. Não, se você não votar já, pelo menos no ficha suja, já tá de bom tamanho, né? É, escolhe os fichalinhos. Limpa e vê o que tem de melhor, né? O que tem de melhor. Mas tá azedo, cara. Puxa vida. E você opera a máquina e agora você tá num período de descanso. Tô nada, aqui não tem descanso não. Nós traz o café aqui, que mais se faz ainda. Ah, entendi. Ah, cada um traz um pacote de café, né? É, nós faz o café em casa, traz um pãozinho, aí nós estamos batendo alimentação aqui. Ah, entendi. E continuo, e continuo. Até a hora da manhã. Entendi. E ainda vai acompanhando aí o banho de coruja aí, até assim. Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado. O seu filho é o quê? É menino ou menina? Menino, é menino. Se chama Vicente. Ah, eu vi, é um nome bonito, Vicente, né? É um nome forte, né? É um nome forte. É. Foi pra homenagear o quê, em alguém? Ou você falou, não, vai chamar o Vicente? Não, vai chamar o Vicente. Ah, entendi. Não escolhi, falei, vai chamar o Vicente. Ah, é, não tem que dar espaço. Mujer vem, não, vai chamar Christopher. Christopher o pacete, porra. E Christopher o quê, porra? É Vicente, porra, olha aí, é Vicente. Moleque vai brilhar nesse Brasil aí, né? Tá certo. Isso é o seu nome de estrangeiro, né? É meio... Ai, meu, qual o nome do seu filho? Imagina a escola, chama Cristo. Qual que é o nome dele? É Felipe... Oi? O nome dele é Felipe Aldrin. Ah, vai dormir, vai. Vai dormir, rapaz. Então tá bom. Cara, Deus te abençoe, viu, cara? Amém, Digo. Você também. Obrigado aí, tudo de bom pra você, tá? Tudo de bom pra você também. E pra sua família aí, pro seu filósofo. Primeira vez que eu ligo aí, já atendeu. Eu liguei duas vezes, né? Primeiro, eu liguei, caiu, né? Eu falei com o Petitão, eu falei com ele. Você derrubou, né? Ele falou, não, derrubuei, não. Aí eu falei, não, dá uma moral pro interior aí. Ele foi, colocou aí, é nóis. Tá vendo? O Pedrão é o salvador do interior, tá vendo? É o salvador do interior. Um abraço pro Pedrão aí. Obrigado, cara. Um abração pra você. Falou, Diguinho. Será que o Pedrão vai perder a virginidade esse ano? Tomara, né? Ele alugou uma garota de programa ano passado e bruxou. Aqui, aqui, então, aqui no interior, perto do Estrevo, aqui tem umas putas aqui, é cinquentão. Legal. Oi? Legal, cinquentão. Boa, boa, boa. Cinquentão, cinquentão. Tá, eu vou avisar pra ele, tá bom? Avisa pra ele. Falou, Diguinho. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Eita, nois. Bairro de Coruja no ar. Tem umas frutas por cinquenta reais, eu vou.